Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Pra mim é aquele momento gostoso do dia onde podemos nos encontrar e bater um papo gostoso sobre temas que podem nos ajudar a ter uma vida melhor a melhorar a nossa qualidade de vida Que bom poder contar com a sua participação conosco todos os dias aqui na programação da Rede Boas Novas e particularmente no Cabeça Pra Cima Que Deus abençoe você que ele possa manter a sua boa mão sobre a tua vida te enchendo de graça e de misericórdia e aqui vocês já sabem que eu gosto também de fazer o meu agradecimento de demonstrar a minha gratidão por você querido Semeador de Boas Novas que tem nos ajudado a estar no ar por 24 anos, 24 horas por dia 7 dias por semana levando bênção a tantas vidas cuidando de tantas pessoas fazendo-as entender o amor de Jesus que esse mesmo Jesus que conhece o teu coração ele te abençoe, te guarde faça resplandecer o rosto sobre a tua vida te dando paz todos os dias e que ele possa atender os desejos do teu coração e a gente já sabe, né? quando ele não atender não fica triste porque ele sempre tem o melhor pra você graça e paz pra todos vocês que nos acompanham isso aí, hoje a gente vai conversar aqui sobre um tema muito interessante vamos conversar sobre generosidade até porque falar sobre generosidade é sempre muito bom, muito fácil e até empolgante a questão ou os problemas começam na hora de praticá-la aí a história começa a ser outra porque pra ser generoso a gente precisa vencer o nosso próprio egoísmo e começar a pensar no outro generosidade é uma qualidade do espírito e quando as pessoas se sentem generosas elas têm uma vida mais abundante cheia de amor e cheia de compaixão você se considera uma pessoa generosa? será mesmo? hoje a gente vai refletir sobre o poder da generosidade começamos com o nosso informativo em um ranking internacional de generosidade que avaliou o grau de envolvimento da população em ações de caridade os brasileiros ocupam a posição de número 76 na América Latina o Brasil aparece atrás de 15 países empatado com a Argentina e a Nicarágua o índice levou em consideração três aspectos doação de dinheiro para organizações trabalho voluntário e ajuda a pessoas estranhas no Brasil quase metade dos entrevistados disse ter ajudado pessoas que não conheciam no último mês da pesquisa o índice no qual os brasileiros demonstram menos solidariedade é o de trabalho voluntário apenas 15% afirmaram ter se voluntariado em alguma organização em países que lideram o ranking como a Austrália, a Suíça e os Estados Unidos o índice é mais do que o dobro do brasileiro pois é né e aí a gente conversa sobre generosidade a gente está vendo via de regra se fala que a grande virtude do Brasil talvez a maior virtude do Brasil é o seu povo um povo que é um povo agradável um povo que é interativo mas será que realmente o Brasil é generoso? temos uma boa posição no ranking ali avaliado mas será que também a gente está entendendo de verdade o que é a generosidade? hoje a gente quer aqui refletir sobre o poder dessa característica da alma, do espírito vamos falar sobre o poder da generosidade conosco para falar sobre esse tema não podia ser mais propício do que a gente ter aqui o André Oliveira ele que é pastor da juventude da PIB de São João do Meniti também voluntário do Instituto Vida Relevante uma delícia ter você nesse tema bacana demais obrigada eu que agradeço Celeste, muito bom estar aqui de novo no cabeça muito bom rever rever toda a equipe tão querida e falar sobre um tema importante de fato a gente vive uma época em que as pessoas buscam apenas os seus interesses e deixam os interesses dos outros de lado como se isso fosse alguma espécie de prejuízo para as suas intenções e na verdade a proposta bíblica para a gente é exatamente o contrário considerar os outros superiores a nós mesmos quem sabe a gente lance esse desafio aqui é verdade é verdade e aí a gente entendendo começa a praticá-la e a gente vai conversar a gente vai conversar senão a gente já começa aqui atropelando vamos lá quero apresentar para vocês também a Kátia Figueiredo Kátia é vice-presidente da Recomeçar RJ é uma associação de pacientes com doenças reumáticas muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente você que vai nos ajudar a refletir sobre essa questão da generosidade e também vai nos mostrar como colocá-la em prática com certeza muito obrigada pelo convite agradeço a minha presença aqui para poder passar sobre um pouco da generosidade que a associação faz com os pacientes que isso é diariamente a gente coloca a generosidade para o incompleto a gente já dorme pensando no que a gente tem que fazer no dia seguinte para poder ajudar as pessoas que estão realmente precisando que bacana, que gostoso a gente poder pensar sobre isso poder pensar no outro mas vamos lá quero também apresentar para vocês a Amanda Bastos ela que é psicóloga clínica está aqui com a gente também hoje vai nos ajudar a entender esses mecanismos do comportamento humano que o tornam ou não generosos muitíssimo obrigada pela sua presença obrigada Celeste pelo convite é um prazer estar aqui com vocês hoje espero poder contribuir de alguma forma para a gente falar sobre essa virtude tão preciosa que é a generosidade e muitas vezes rara no dia a dia, no nosso cotidiano verdade, verdade eu estava falando eu usei isso na minha abertura que a generosidade generosidade é uma qualidade do espírito a gente fala corpo, alma, espírito e vendo essa definição qualidade do espírito quer dizer uma qualidade superior de verdade o que é generosidade? porque a gente vai passar por várias comparações aqui para a gente tentar entender e diferenciar na opinião de vocês no entendimento de vocês o que é a generosidade? generosidade é diferente da bondade a bondade você é só não ser mal você já é uma pessoa boa, bondosa a generosidade acho que você já nasce generoso não tem outro significado não ser esse porque você sente a necessidade de ajudar se você vê alguém com uma dificuldade com algum problema no meu caso da associação a gente não consegue ficar bem se não consegue ajudar aquela pessoa a gente tenta de todas as formas mesmo que seja por uma medicação que o paciente não tem condições financeiras a gente tenta uma doação para fornecer para o paciente e essa parte é a generosidade eu acho que você não consegue aquilo ali consome até você conseguir pôr em prática o que o próximo necessita bacana eu acho que dentro dessa ideia a generosidade é um princípio espiritual Deus trabalha com generosidade quando nós optamos pelo pecado quando os pais optaram pelo pecado lá no Éden Deus poderia destruir a raça humana e deixar que de fato a gente experimentasse essa morte eterna mas ainda assim generosamente Deus se oferece para nos dar uma segunda possibilidade para nos dar uma segunda chance como eu acredito no relato criativo eu acredito literalmente nessa história uma vez que Deus nos cria com as suas próprias mãos as suas impressões digitais estão no homem e temos dentro de nós dentro da perspectiva que a Kátia levanta algo que nasce com a gente temos dentro de nós essa inclinação à generosidade talvez a dificuldade seja que diante das demandas da vida diante das decepções porque às vezes a gente é generoso com alguém e essa pessoa nos trai essa pessoa de alguma forma não honra com essa generosidade e aí a gente acaba acreditando que não vale a pena e por isso a gente deixa isso de lado mas eu acredito que todos nós temos essa capacidade e essa disposição para a generosidade o que a gente precisa fazer é não deixar que isso seja contaminado pelas dificuldades pelos problemas pelas questões do dia a dia sim pensando na generosidade enquanto virtude falando da psicologia a generosidade é você praticar o bem em alguém alguns autores alguns autores chamam até de dom que a generosidade é um dom sem esperar algo em troca então ela é um pouco parecida com a solidariedade que você pratica algo para reduzir ali as diferenças para aproximar até movido pela compaixão pelo amor ao próximo mas na generosidade você é auto recompensado então independente da reação do outro você já se sente ali um pouco melhor um pouco mais agradecido um pouco mais tranquilo um pouco mais feliz quando você pratica a generosidade e realmente no dia a dia a gente acaba não pondo em prática a generosidade com a correria mas em alguns momentos como na associação acredito que praticar a generosidade esteja sempre presente sim sim é diariamente diariamente a generosidade o bem-estar do próximo às vezes eu deixo de me como se diz um pouco de me favorecer para poder fazer pelos outros às vezes meu marido fala nossa hoje mesmo eu estou falando meu filho tem uma consulta médica e estou fazendo a generosidade divulgando o trabalho da associação divulgando o que a gente presta o que a gente preza para o paciente dessa forma eu acho que você às vezes se priva de muitas coisas mas faz bem ajudar faz bem mesmo que a pessoa não e tenha a diferença de você esperar o retorno eu não espero jamais um agradecimento de ninguém eu não espero eu acho que isso é feito do coração é feito do do meu caráter então se eu estou fazendo porque eu tenho vontade eu jamais vou precisar da aprovação da pessoa é muito bacana que a gente possa assim até para a gente poder falar né e conversar um pouco mais sobre isso a gente possa de fato entender o que que é essa generosidade né vocês estão aí colocando as visões de vocês e eu fico pensando aqui né na generosidade como esse fruto do espírito né mesmo que como fruto ele ele está lá tem uma semente né que ela já está dentro de nós mas ela precisa toda a semente para ela poder vir né para ela poder florescer poder frutificar ela vai precisar ser regada né ela vai precisar ter achar uma terra fértil aí para que ela possa surgir possa realmente dar frutos né e a gente estava falando a Kátia já passou um pouquinho por essa questão também esqueço até de mim deixo de olhar para mim porque eu quero fazer alguma coisa para alguém né e a gente estava falando antes ser generoso é mais fácil falar do que fazer do que praticar porque para praticar a gente precisa se distanciar do nosso egoísmo né deixar a gente um pouquinho para trás e poder olhar o outro né se preocupar com o outro aliás o que Jesus fazia por excelência né por excelência exato essa dinâmica do reino é muito interessante Jesus a partir das bem-aventuranças lá em Mateus de 5 a 7 ele vai trabalhar a ideia de que olha melhor é você dar do que você receber bem-aventurados os que choram bem-aventurados os que sofrem na verdade bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça e aí ele faz um paralelo exatamente no contrário do que o mundo proporciona e quando a gente fala mundo a gente fala desse sistema mundial que vai controlando as nossas ações e vai nos impelindo a ter algum tipo de comportamento então a leitura de Jesus é a inversa olha se você quer ganhar a sua vida você vai ter que perder se você não perder a sua vida você na verdade não vai ganhar nunca e aí a gente entende que a conjugação verbal é eu, tu e ele mas na dinâmica do reino é ele o outro e depois a gente parte dele depois a gente vai para o outro e depois chega os nossos interesses quando eu estou em Cristo e eu percebo que por mim Cristo abre mão de si mesmo não faz sentido dentro da lógica cristã eu não ter essa mesma disposição em relação aos outros em relação aos outros exatamente e aí tem um texto que eu gosto muito que é Filipenses capítulo 2 quando Paulo vai falar do esvaziamento de Cristo porque mesmo sendo o filho de Deus mesmo sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus mas se esvazia só que quando ele fala isso antes ele diz olha tende em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que é esse sentimento do esvaziamento e aí os meus interesses já não são necessariamente mais importantes do que os outros ou os dos outros e a gente vai aprendendo com esse relacionamento com Deus perfeito e isso realmente é extraordinário na verdade o evangelho é muito isso uma questão de relacionamento uma questão de olhar para o outro é interessante também esse conceito de que quando você é generoso a sua vida se torna abundante ela se torna abundante você preenche a sua vida com coisas como vocês estão colocando coisas positivas com resultado que vem com resultado daquilo que você faz da compaixão do amor pelo próximo e dessas questões todas agora o que faz com que uma pessoa deixa eu fazer essa pergunta para a minha psicóloga o que faz com que de repente uma pessoa ela consiga desenvolver ser uma pessoa generosa e de repente outras pessoas elas não conseguem ser generosas elas acabam sendo tão egoístas tão voltadas para a gente mesmo essa é uma questão a outra questão que eu acho bacana porque você falou aqui é a definição de mundo a gente evangélicos e mesmo quando a gente fala de cristãos a gente fala nessa coisa do mundo aí a gente pensa o mundo que está lá o mundo e a gente esquece um pouco dessa dimensão que o mundo é esse nosso dia a dia esse contato que você tem lá na associação ele vem com toda a cultura com toda a pressão com toda essa coisa do eu primeiro eu primeiro eu primeiro como é que a gente consegue vencer tudo isso para conseguir ser generoso mas eu preciso para o intervalo dou essa paradinha vou para o intervalo e eu volto contigo tá legal? vamos lá cabeça pra cima cabeça pra cima hoje aqui refletindo com você sobre a generosidade e olha só como é importante a gente poder entender e praticar a generosidade porque conceitualmente afirma-se que as pessoas quando elas se sentem generosas a sua vida ela se torna mais abundante vida abundante né é uma vida que ela é cheia ela é repleta e que bom quando ela é repleta de coisas boas de amor de compaixão mas como é que é doutora como é que uma pessoa porque que algumas pessoas elas se essa é uma qualidade do espírito né ela é inerente a todas as pessoas porque que algumas pessoas elas conseguem se tornam generosas e outras pessoas não então eu trabalho a partir da terapia cognitivo comportamental então a gente tem a visão a seguinte visão do homem né a gente não surge um problema ou algo positivo a partir da situação em si mas sim da forma como a gente julga aquela situação então se eu tenho uma crença no caso e aí não uma crença religiosa mas uma crença em relação às pessoas em relação ao mundo se eu sou uma pessoa que vejo o mundo como um lugar perigoso as pessoas como oxis como trapaceiras como sempre esperando algo ruim ao meu respeito então eu vou tender a me comportar com essas pessoas já me me protegendo então dificilmente eu vou praticar a generosidade embora eu tenha essa virtude embora eu tenha esse valor eu não cultivo esse valor ele tá lá mas eu não ponho em prática porque eu tenho esse receio do que vai acontecer então provavelmente em alguma situação que ela presenciou alguém sendo generoso ela não viu o retorno esperado ou ela julgou como não sendo o retorno esperado e aí ela se abstende de praticar a generosidade enquanto outras pessoas não embora ela tenha julgado como não sendo recompensado ou como não sendo validado ela mesmo assim pratica a generosidade e a generosidade em si é isso é você promover o bem promover a positividade sem esperar nada em troca então essas pessoas elas tem uma vida mais valorizada né pensando na psicologia positiva é isso uma vida cheia de virtudes cheia de valores e aí e o pastor fala o que a respeito disso por que que umas pessoas as pessoas conseguem ser mais generosas e outras conseguem ser generosas e outras não conseguem ser generosas né sim eu acredito que tem esse ponto de fato que a cosmovisão como eu enxergo o mundo como eu enxergo a realidade mas eu tendo também a pensar que isso é fruto do pecado o pecado ele existe em uma realidade estrutural então todos nós estamos sujeitos ao pecado estruturalmente porque o pecado faz com que o homem caia e o homem é a raça como um todo então nós nascemos em pecado as relações são pecaminosas há injustiça social há injustiça entre as pessoas não há o amor como deveria acontecer não há o cuidado amizade tudo mais então uma vez que a gente está imerso nessa realidade pecaminosa estrutural e cada um de nós também há essa potencialidade ao pecado via de regra a gente sempre interpreta e lê as situações da vida de uma maneira pecaminosa até e aí um ponto interessante até quando eu pratico a generosidade fora de Cristo ela pode se tornar algo pecaminoso porque embora eu seja generoso com alguém o pano de fundo por trás dessa história é o reconhecimento ah, eu estou sendo generoso porque na verdade eu quero que alguém diga isso pra mim olha, como você é generoso ou como você é generosa como você é bom como você é bom com paixão solidária sim, exatamente ontem a gente está fazendo discipulado com os adolescentes a gente tem semanalmente esse encontro é muito interessante e aí nós falamos da parábola de Mateus 25 que é a parábola em que Jesus separa as ovelhas e os bodes e quando Jesus os separa ele diz porque que ele separa ele fala olha, vocês estão vindo pra cá porque quando eu tive fome vocês me deram de comer quando eu tive sede vocês me deram de beber quando eu estava nu com frio vocês me cobriram quando eu estava preso vocês foram me visitar e os outros que ficam como os bodes dizem mas mestre quando que a gente não fez isso com o Senhor e aí ele fala quando vocês não fizeram isso com qualquer um dos meus pequeninos há duas lições muito importantes a primeira é que os que são enquadrados como os bodes eles só se preocupam com isso porque eles estão sendo punidos por isso não, se a gente soubesse que era o Senhor a gente faria é lógico claro se eu soubesse eu faria que era o Senhor e aí é uma relação utilitarista eu faço pra receber alguma coisa pragmática os outros não e eu faço pra quem convém exatamente os outros não conta-se uma história sobre São Francisco de Assis que é muito interessante que eu acho que a gente ilustra a segunda lição que a gente pode tirar ele era um homem muito rico um nobre e aí ele cavalgava por um campo e de repente ele vê um leproso e o leproso era um páreo da sociedade ele era excluído porque a lepra era contagiosa não tinha cura ele não podia viver com as pessoas e aí São Francisco de Assis desce do cavalo e abraça o leproso e conta-se a história de que quando ele se afasta do leproso e ele olha pro seu rosto era o rosto de Cristo isso faz com que ele abra a mão dos seus pertences e dedique o resto da sua vida a favorecer os pobres quando a gente tem essa perspectiva que só o evangelho pode trazer pra gente de que o meu irmão deve ser tratado como eu trataria o Cristo a generosidade ela passa a ser algo que não apenas existe dentro de mim mas que me move e aí eu sou movido por ela abençoar outras pessoas Kátia você né você a gente está dizendo né uma pessoa generosa na medida que hoje você dedica tempo pra abençoar vidas tipicamente abençoar vidas né você sempre foi assim? sempre desde criança você sempre foi uma pessoa com essa característica? sempre 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 fui sempre gostei de ficar à frente das coisas organizar eventos organizar festas e foi como surgiu através de uma amizade por ter doença crônica e sentindo a falta de um acompanhamento de um grupo de ajuda mútua com outras pessoas de você ter experiências com outras pessoas que sentem o mesmo que você foi como surgiu a associação nesse propósito porque o que eu posso buscar pra mim a informação pra mim mas eu posso passar pra outras pessoas também então a gente surgiu dessa forma querendo sempre ajudar alguém ah, porque eu preciso eu preciso de um direito que me favoreça não, eu não preciso todos os pacientes precisam não sou não sou só eu então não tem ninguém que possa fazer vamos fazer vamos fazer é um benefício pra todos é mútuo então vamos vamos correr atrás a gente faz palestras informativas a gente é tudo voluntariado ninguém recebe nada pelo contrário a gente tem até gastos tem custos eu acho que maior generosidade do que essa não tem eu tiro muitas vezes da gente eu, a presidente Célia toda a diretoria a gente faz nossos eventos todos os meses a gente chama médicos que são informados sobre as doenças que os pacientes precisam saber e a gente está sempre dessa forma tentando ajudar eu acho que eu ajudo bastante pelas mensagens que a gente recebe a gente ontem recebeu quando a gente falou que vinha ao programa recebemos vários agradecimentos nossa a associação é muito boa porque me proporcionou é a minha família porque minha família não me entende acha que eu não tenho doença acha que eu sou preguiçosa que eu tenho má vontade de fazer as coisas então a associação proporciona isso através de tudo que a gente passa para os pacientes e o trabalho voluntário é tipicamente um ato de generosidade quando você pega o seu tempo o seu conhecimento etc você o aplica em prol de outras pessoas sem esperar retorno fazer o bem sem olhar quem e essa é uma grande questão porque nós como seres humanos nós sempre esperamos o reconhecimento alguma coisa em troca caramba eu fiz ele nem disse obrigado caramba eu fiz nem nada a gente sempre espera algo em troca e o ato de ser generoso é tipicamente esse ato de que você faz o bem sem olhar quem você não vai querer nada em troca quero pegar um gancho do que você falou o pessoal chega lá minha família é isso minha família é aquilo por que que a gente tende muitas vezes a ser mais generoso com as pessoas externas os outros do que por exemplo com aqueles que estão mais próximos com a nossa família por que isso é muito muito interessante ainda dentro da fala da Kátia eu percebo uma coisa ela fala do voluntariado como algo espetacular mas a gente o estado usa o voluntariado para punir as pessoas não sei se vocês já repararam isso olha você cometeu um crime leve então você vai prestar serviços comunitários é verdade ele entende como punição nossa que droga eu vou ter que ir lá trabalhar sem ganhar nada trabalhar de graça de graça punição e mais quando na verdade deveria ser um privilégio que todos nós temos mas quando você fala sobre a questão da família da estrutura tenho certeza que a Amanda pode falar muito melhor sobre isso mas na verdade eu acho eu acredito isso ao fato de que as pessoas mais próximas conhecem as nossas mazelas então quando eu me relaciono com o meu pai com a minha mãe com a minha esposa com o meu filho com o meu irmão da mesma forma que elas conhecem as nossas mazelas nós também conhecemos as delas e aí isso vai gerando muitas vezes um distanciamento apesar da proximidade existem realidades familiares que as pessoas moram juntas mas elas não dialogam chega em casa todo mundo dá um boa noite olha lá e cada um vai para o seu canto dorme outro dia passa e ela chega na rua ou no trabalho ou na escola e ela é a melhor amiga é a mais agradável e eu acredito que isso aconteça exatamente pelo fato do distanciamento que ocorre apesar da proximidade e aí é fruto da pós-modernidade todo mundo tem o seu celular todo mundo tem o seu facebook para que eu vou interagir com essa pessoa vai me dar problema meu irmão é muito chato minha irmã é muito chata minha mãe não sabe de nada meu pai é chato pra caramba e a gente só vai se distanciando dessas pessoas que a gente deveria aproveitar para ser generosas exatamente com elas que estão próximas um pouco daquela cosmovisão que vocês falaram anteriormente porque para esses eu tenho uma visão diferenciada e a gente acaba dizendo esses aqui não precisam esses aqui não esses aqui me incomodam de alguma forma mas a outros a gente acaba sendo muito mais generosos é isso? sim até por conta da expectativa você acaba criando algumas regras então se eu for generoso com meu irmão então pode ser que ele reconheça ou pode ser que não já que ele é chato pra caramba ele nunca valoriza aquilo que eu faço por ele ou então minha mãe chega em casa cansada eu vou lá faço uma comidinha pra ela ela não diz nem muito obrigada ela não diz nem muito obrigada e isso pode ser por um hábito uma regra que aquela pessoa criou de que quando você tem um ato de bondade com alguém da sua família é obrigação mas quando tem com alguém de fora aí não aí já é compaixão você está sendo empático você está sendo amoroso e isso acontece porque nós não ensinamos as nossas crianças a serem generosas né a gente não tem esse ensinamento você ensina a solidariedade né que é diminuir a distância entre a ausência e a abundância você ensina a justiça que é então eu cobro o direito porque eu também tenho um direito eu cobro os deveres porque eu também tenho deveres mas a gente não ensina a generosidade uma criança que é generosa ela será um adulto generoso uma criança que não é generosa ela pode vir a ser um adulto generoso as pessoas não são rígidas então conforme elas vão crescendo elas vão mudando a perspectiva que elas têm da vida então alguém que tinha essa aparência generosa esse fator de generosidade se ela não receber reforços ao longo da vida positivamente daquela generosidade pode ser que ela se feche e ela não demonstre mais aquela característica da outra forma uma criança que não era generosa que era mais egoísta mais voltada pra si ela pode se relacionando com outras crianças com outros adultos aprendendo a generosidade no dia a dia através dos programas voluntários através das doações de brinquedos alguns colégios hoje em dia já tem essa atitude então você ganha um brinquedo e você deixa um brinquedo em um bom estado pra um colega que não tem essa possibilidade e aí você começa a ensinar um pouco de compaixão de empatia e ela vai aprendendo aí por si só a como ter generosidade recebendo os reforços positivos a partir da própria família muitas vezes se a gente percebe que a criança ela está mais egoísta e tal a gente pode quebrar o rumo dessa prosa a gente pode começar a mostrar pra ela que ela não está só no mundo ela pertence a uma comunidade global pertence a uma humanidade e que o bem-estar dela está vinculado ao bem-estar do outro que bom que a gente possa como seria bom a gente cada vez mais conseguir olhar pra essa verdade de que o nosso bem-estar no planeta ele depende do bem-estar de todos do planeta e não apenas da minha cidade do meu país do meu continente na verdade todos precisam estar bem pra que a gente no fim esteja bem porque senão a gente vai ter insegurança muita gente confunde também a generosidade com a questão da compaixão com a questão da gratidão generosidade e gratidão são a mesma coisa ou tem diferença qual é a principal diferença entre essas duas esses dois sentimentos a gente pode chamar de sentimento vou pro intervalo e a gente volta com essa questão vamos lá a essas alturas já dá pra gente repetir a pergunta como é que você se qualifica você é uma pessoa generosa ou você é uma pessoa justa uma pessoa amorosa uma pessoa pode ser uma pessoa que tenha compaixão sim empática empática generosidade e gratidão como é que essas coisas se cruzam eu acredito que elas são coisas distintas porque a gratidão ela é reativa eu sou grato quando alguém faz algo por mim eu não consigo ser grato se ninguém fez nada não faz nem sentido então é uma ação reativa alguém me fez algo bom e eu sou grato a essa pessoa então eu retribuo pra ela a generosidade é proativa eu sou generoso e eu não sei se eu vou receber nada em troca e na verdade eu não estou nem me preocupando com isso eu sou porque eu sou generoso generosidade está dentro de mim eu acredito que generosidade está muito ligado à ideia da misericórdia eu gosto muito dessa palavra misericórdia porque misericardia é compartilhar a miséria do coração do outro quando você se coloca no lugar do outro e compartilha isso quando a gente é misericordioso naturalmente nós desenvolvemos generosidade eu vejo alguém passando por uma dificuldade essa pessoa não precisa me procurar mas eu olho pra ela e eu tenho misericórdia dela eu me coloco no lugar então eu estabeleço um relacionamento de generosidade com essa pessoa e não passa por merecimento de maneira nenhuma se ela merece se não merece se fez por onde se não não importa não interessa exatamente não importa eu dou pelo que eu tenho cada um dá o que tem então se eu tenho misericórdia se eu tenho generosidade dentro de mim naturalmente eu vou produzir isso mas a pessoa me fez mal e tal mas isso é um problema dela ela vai prestar contas a Deus ela vai prestar contas a vida até porque a vida é muito cíclica nessas questões a gente faz o bem pra uma pessoa e nós não dimensionamos e anos depois essa pessoa cruza o nosso caminho retribui o bem que a gente fez e isso é fantástico eu acredito que há essa distinção há a generosidade como uma proatividade nossa e a gratidão como uma reação a alguém que foi proativo e generoso com a gente e a compaixão como é que é a relação da generosidade com a compaixão vamos pensar na compaixão a partir da empatia então a empatia é observar a dor do outro entender como ele se sente entender aquilo que ele está passando sem necessariamente estar no lugar dele isso é empatia a compaixão é quando eu vejo alguém em sofrimento e aí eu me movo em relação a mudança daquele sofrimento então é uma empatia associada ao amor associada ao afeto e aí não necessariamente esse amor já existia antes de você ter aquele contato com aquela pessoa tem alguns autores da psicologia que dizem que a ausência do amor te convida a compaixão e te convida também a generosidade então você tem esse motim esse motivador ali para te auxiliar para te puxar em relação às suas atitudes em relação às suas ações e quanto a gratificação quanto a gratidão quando você pratica a generosidade você recebe a gratidão então esse é um reforçador e te motiva cada vez mais a ter um ato de bondade de generosidade de compaixão porque elas andem sempre muito próximas a gente pode dizer assim quando você pratica a generosidade você pode receber a gratidão sim você pode receber não necessariamente e não tem a menor importância a gente está frisando isso que é para ajustar a expectativa para que você possa fortalecer o seu espírito de gratidão de generosidade e que quando você se você tiver uma expectativa de ter algo em troca e não acontecer que isso não afete não afete o seu mover em relação aos outros e a gente estava falando aqui essa questão de que uma pessoa quando ela se sente generosa a vida dela se torna uma vida abundante uma vida abundante de sentimentos positivos de sentimentos em prol do outro também generosidade tem poder para você generosidade tem poder eu entendo que sim porque o que eu faço faz bem para mim e para a pessoa que está com precisão da generosidade então a pessoa se sente amada se sente acariciada então tem poder sim tem o poder da cura porque muitas das vezes uma palavra já ajuda tremendamente uma pessoa então tem poder sim e a gente às vezes tenta a gente está tentando até a gente passa a generosidade para os membros da associação de que forma a nossa palestra pedimos como ingresso um casaco para a gente fazer doação para uma ONG para algum abrigo então a gente está fazendo com que as pessoas pratiquem também pensem no outro pensem nas necessidades dos outros também isso aí e com o perdão qual é a relação que a gente pode estabelecer da generosidade com o perdão essa é muito boa como a gente pode estabelecer essa relação a luz do evangelho perdão é um mandamento nós somos ordenados a perdoar então uma vez que é um mandamento eu posso perdoar ou não é uma escolha que você tem então quando eu perdoo eu exercito o poder que eu tenho de escolher esquecer aquela ofensa fazer com que aquilo não interfira mais na minha relação com o outro e na minha relação com Deus a generosidade está relacionada ao perdão porque o perdão é uma atitude generosa eu Amanda me fez alguma coisa muito grave fiquei profundamente chateada eu não tenho razão nenhuma para perdoá-la ela não me oferece nenhum elemento para que eu possa perdoá-la mas generosamente eu ofereço meu perdão a ela ah mas ela não quer saber do perdão mas aí eu passei a bola para outra eu tiro as cinzas sobre a minha cabeça como o texto bíblico vai dizer então eu acredito que o perdão em si é uma atitude generosa esse espírito de generosidade ele traz consigo uma série de outras atitudes às vezes pode ser o perdão às vezes pode ser a misericórdia tudo isso dentro dessa atmosfera tinha um profeta no Rio de Janeiro que era o profeta gentileza gentileza gera gentileza generosidade gera generosidade o exemplo de fato arrasta as pessoas por que que os cristãos primitivos eles tinham essa ideia de generosidade a gente vê isso no livro de Atos de maneira muito clara a igreja de Jerusalém tinham tudo em comunhão vendiam suas propriedades uns para poder cuidar dos outros na expectativa da volta do Senhor e todo mundo gostava da igreja por que que todo mundo gostava da igreja porque a igreja reproduzia na vida aquilo que Jesus havia ensinado a eles então quando a gente tem um exemplo de alguém que transforma a nossa realidade eu vou acabar transformando a realidade de outra pessoa e aí esse espírito de generosidade ele acaba sendo o elemento transformador da sociedade eu transformo a vida da Amanda Amanda transforma a da Kátia a Kátia da Celeste assim a gente vai estabelecendo um ciclo transformador através da generosidade que engloba o perdão e diversas outras questões emocionais ou de escolhas ou de sentimentos e isso a gente pode chamar de poder isso a gente pode chamar de poder o poder de mudar o poder de transformar e alguém já falou aqui acho que foi a Kátia mesmo uma palavra que você dá às vezes para uma pessoa pode fazer toda a diferença pode fazer dela ela sair de uma condição né uma condição de prostração de frustração de apatia de miséria de um monte de coisa e começar a ter uma nova perspectiva de vida e isso não tem preço não é verdade isso não tem preço ou você levanta a pessoa edifica ou você destrói com uma palavra então por que não edificar fazer com que a pessoa se sinta melhor através da sua palavra dessa forma que a gente tenta então porque é um grupo de ajuda mútua já diz é um grupo de ajuda mútua então eu também preciso de ajuda eu tenho problemas mas eu não fico aguardando ninguém me agradecer ninguém me ajudar eu ajudo muitas das vezes ajudo mais as pessoas do que sou propriamente ajudada e não me não fico abalada com isso muitas das vezes a gente já teve até a palavra certa seria ingratidão de algumas pessoas mas eu falei sim aquilo ali se eu não tivesse a generosidade de mim eu deixaria de praticá-la porque falaria se a pessoa foi ingrato não é esperando o agradecimento jamais mas é deixando de entrar em contato são várias maneiras então aquilo ali parecia que você não ia conciliar a gratidão seguir em frente então aquilo ali não importa eu falei não não é por causa de uma pessoa que foi ingrata eu vou deixar de favorecer de ajudar de prestar alguma solidariedade às pessoas jamais não pode prejudicar e o bacana né Katia nessa relação é assim também de que a gente não deve nesse movimento nessa atitude de generosidade a gente não deve nem deixar de ser generoso com os outros porque um ou dois ou dez foram ingratos e também não deve deixar de ser generoso com esse ingrato com esse ingrato já pensou se Jesus fizesse isso com a gente já pensou se cada vez que a gente fosse ingrato com ele ele dissesse tá bom então não quero mais saber de você seria triste demais seria muito complicado e muitas vezes quando a gente independente da ingratidão a gente continua sendo generoso caramba isso pode trazer uma marca para toda a vida pode vencer barreiras com essa própria pessoa que teve esse tipo de sentimento se a gente desculpa se a gente muda o olhar pensando ainda na visão da TCC se você muda o olhar se você muda a forma como você julga a situação até uma situação de ingratidão pode se transformar em gratidão mas aí é uma gratidão auto reforçada porque quando você pratica a generosidade embora o outro não lhe agradeça ou até seja hostil seja grosseiro você pode ver ali uma oportunidade de aprender e de trabalhar a resiliência então você pode se sentir grato até pela atitude hostil do outro e isso é um exercício ao longo da vida a gente vai aprendendo com os nossos valores perfeito muito bom muito bom olha só a generosidade pode vir a se tornar uma patologia tipo assim alguém que é tão generoso tão generoso que ele não sabe tudo tem gente que faz isso tudo tudo que tem dá tudo que tem coisas da família etc ele pensa tanto no outro que acaba sei lá isso se tornando uma doença é possível? pensando em esquemas desfuncionais que são as formas como as pessoas se comportam que não estão ajustadas que não estão saudáveis elas podem achar que estão sendo generosas quando na verdade não estão então ela tem aquele comportamento de abnegação de eu tiro tudo que eu tenho e dou pro outro mas na verdade ela está se autopunindo por alguma coisa por alguma razão que ela acredite que ela não é merecedora daquilo então ela pode ter um sentimento de desvalor ela pode achar que ela não merece aquilo que ela tem e aí tentando evitar essa angústia do desvalor ela tende a ser hiper generosa ela vai fazendo várias atitudes várias atividades e na verdade ela não está nem tendo tempo de receber o reforço de receber o olhar do outro de ver a mudança que aquele comportamento dela está tendo na vida do outro e ela não consegue ter o reforço dela mesmo ela não consegue ver a mudança que aquilo causa na vida dela de forma positiva então entra na parte automática aí eu vou abrindo mão eu vou abrindo mão porque eu não mereço ela não desfruta do poder da generosidade ela não consegue desfrutar do poder da generosidade portanto quando a generosidade ela toma ares de patologia a gente deve ter cuidado deve ter o olhar certo deve ter até talvez se essa pessoa não conseguir procurar ajuda ela mesma alguém que perceba essa situação deve providenciar ajuda né porque há uma disfunção para usar o termo técnico há uma disfunção e isso não é necessariamente não é efetivamente uma atitude generosa né isso tem algum tipo de problema aí permeando essa história olha só já vou para o nosso intervalo de novo vou para o intervalo e a gente volta já já para nossas considerações finais tá bom vamos lá já é essa história da patologia né da generosidade como patologia como é que é pastor a pessoa tirou o foco ela fica como é que na verdade o foco é nela mesma ela faz para o outro mas a motivação é ela inconscientemente o fundo o pano de fundo daquela história é o desejo de suprir alguma falta alguma carência de se punir como a Amanda falou né é muito interessante isso isso aí Kátia fala para a gente rapidinho um pouquinho da recomeçar ela ela é como é que acontece a generosidade na recomeçar e as pessoas que estejam querendo algum tipo de ajuda como podem procurar então recomeçar é uma associação de pacientes com doenças reumáticas do estado do Rio de Janeiro nós fazemos encontros mensais através de palestras informativas com médicos né de várias especialidades através do empoderamento do paciente através da informação então essa parte é muito importante porque vai além de uma consulta médica porque nem sempre o médico passa todas as informações sobre a doença para o paciente o paciente sai do consultório com diagnóstico de uma doença crônica muitas das vezes vai para o doutor Google e fica assustado abismado entra em depressão por causa daquele diagnóstico mas não tem um apoio necessário então a gente tenta passar esse apoio de orientar o paciente às vezes tem dúvida de como tomar medicação qual horário melhor uma fisioterapia a gente faz as indicações a gente faz as nossas palestras dentro de uma policlínica a policlínica Piquet Carneiro é um hospital já é dentro de um hospital então a gente tenta passar isso tudo para o paciente dessa forma a gente tem página blog que passa todas as informações tem todas as doenças relatos histórias de pacientes são as histórias de superação dos pacientes lá é bem bacana bacana com certeza um serviço generoso com certeza um serviço generoso gente muito bom conversar com vocês a gente poder refletir sobre essa questão da generosidade e quem sabe despertar pessoas que a gente possa achar bonito falar de generosidade mas achar mais bonito ainda praticá-la não é verdade? comentários finais despedidas para o nosso telespectador é um prazer estar aqui com vocês espero que possamos pôr em prática a generosidade no dia a dia né talvez pôr em prática a generosidade até a partir da gratidão quem sabe você não possa agradecer um ato de generosidade que alguém teve com você e assim demonstrar generosidade para essa pessoa não esperando claro receber nenhum tipo de recompensa por isso mas tendo uma vida valorizada tendo uma vida positiva bacana bacana obrigadíssima pela sua presença eu que agradeço Kátia obrigada vou praticar minha generosidade muito obrigada pelo convite de poder passar um pouco da generosidade que a associação recomeçar faz e convido também para vocês olharem nosso blog www.recomeçarrj.com.br é o recomeçar sem cedilha e que quem quiser entrar em contato tem um telefone também 21-99625-5469 saber um pouquinho mais e a gente tem muitos voluntários se quiser se voluntariar também né Kátia isso aí dessa forma muito bom muito bom obrigada obrigada querida é sempre um privilégio poder estar aqui no cabeça meu coração fica muito alegre de rever vocês e de poder participar é um privilégio conhecer as irmãs que foi muito legal a gente é amigo já amiguinho sentimento é muito e na verdade o desafio é de fato cumprir aquilo que Jesus nos ensina da gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e praticar a generosidade nós não seremos julgados pelo que nós sabemos de Jesus mas por quanto nós somos parecidos com ele então seja generoso seja bom com as pessoas dê aquilo que você recebeu entenda que o milagre ele nunca serve para parar em você o milagre serve para que você sinalize a glória de Deus levando o milagre para outras pessoas quer ele seja financeiro quer ele seja emocional independente de como Deus tem te abençoado seja generoso e abençoe outras pessoas é isso aí generosidade pode eu colocaria como aí um similar de bênção a gente poder abençoar vidas a gente poder abençoar outras pessoas a gente criar círculos virtuosos que façam as pessoas terem uma vida melhor a vida plena e abundante que Deus preparou para cada um de nós ela para se tornar plena e abundante nós podemos colaborar nós podemos colaborar essa relação de um com o outro amar o próximo como a si mesmo torna essa vida mais plena e abundante muitíssimo obrigada de verdade pela presença de vocês viu obrigada a você também que está aí em casa e eu repito a pergunta agora você é uma pessoa generosa e se não é se não está praticando a generosidade começa a praticar a partir de agora e você vai ver como a sua vida vai mudar de verdade terminamos o programa com Marcos Prioste cantando pra gente porque aqui a gente sempre encerra o programa com boa música Paz Ele não mudou Ele é Jesus Autor da minha vida Meu Salvador Ele não mudou Ele está aqui Declare Ele não mudou Ele é Jesus Autor da minha vida Meu Salvador Ele não mudou Ele está aqui Ele está aqui Liberta os cativos Restaura os oprimidos Dá paz para os cansados Ele é Jesus Dá cura aos enfermos Restaura as nações